Olá, meus irmãos, meus amigos, que a santa paz de Deus esteja em cada coração. Hoje eu gostaria de relembrar com vocês uma linda passagem bíblica acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, teve uma parte que já foi um milagre grandioso, coisa muito linda de se lembrar sempre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois dessa grande obra, o Senhor Jesus disse para os discípulos que entrassem no barco e fossem para a outra banda do rio. Enquanto isso, ele gostaria de ficar ali despedindo a multidão. Sempre era cercado por muita gente e sempre deu atenção para cada uma das pessoas. O Senhor Jesus trouxe para nós aqui na Terra exemplos de muito amor, de muito carinho. Sempre afetuoso, sempre atencioso, nunca discriminou ninguém. E tudo o que se referia à sua missão, ele fez. E nós glorificamos a Deus por tudo isso, porque somos fruto do amor de Deus, por intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que ele despediu a multidão, está escrito na palavra que ele subiu ao monte e ali ele foi orar. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus é a palavra. O Senhor Jesus é a destra. mesmo assim, estando aqui na Terra, nunca deixou de orar, de suplicar, de clamar. Sempre ali numa comunhão com o Pai, apresentou a sua missão, apresentou a sua vida, porque aqui na Terra ele sabia que ele tinha limites, era a natureza divina, mas revestida de um corpo carnal. Está escrito na palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele tomou um corpo de carne que sentia dores, seu espírito aqui se angustiava, se atribulava e ele sempre estava na presença do Pai pedindo ajuda, pedindo uma guia, uma direção, socorro, auxílio, porque bem, ele sabia que iria passar por muitos processos dolorosos, porque veio para trazer para todos nós a salvação e isso não seria de graça, teria para ele um preço. Ele pagou o preço por cada um de nós. Não tem gente que ainda não valoriza isso, mas deveríamos todos valorizar essa linda ação que o nosso Mestre fez por nós, dando a sua vida para trazer para nós a vida eterna nos céus. Para isso, temos que ser firmes e fiéis à santa e bendita palavra. Voltando aqui ao assunto, ele orando lá no monte, conversando com o Pai, de repente armou-se ali uma grande tempestade, fortes ventos começaram a assoprar e os discípulos já estavam no meio do rio, no meio do mar, diz a palavra ali. Estavam ali nas águas, passando aperto, o barco balançando, pensando até que iriam afundar e perder a sua vida. Mas, quando se tem Cristo por perto, essas coisas não acontecem. Sinto também de falar para você, Enquanto você tiver o teu Senhor por perto, mesmo que a tempestade seja grande, mesmo que os ventos sejam fulminantes, teu barco não irá afundar, porque o Senhor te socorrerá. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Providência alguma deixará de existir na tua vida. Na hora dos teus apertos, na hora das tuas tribulações, na hora das tuas angústias, clama ao Mestre Cristo Jesus, o teu intercessor, e por ele Deus virá ao teu encontro. Deus não falha, as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Está escrito na palavra. Por que as palavras de Deus se cumprem? Porque Ele não é filho do homem para se arrepender, e não é homem para mentir. E tudo o que Ele fala, Ele confirma, porque Ele é bom. Todos nós, se mantermos em nós a retidão, a palavra se cumprirá. E teremos sucesso acerca daquilo que oramos, que pedimos, e que é algo justo para a nossa vida, né? Que não é prejudicial, que está enquadrado naquilo que Deus pode e quer fazer na vida de cada um de nós. Então eles estavam desesperados, E quando o Senhor Jesus viu que armou aquela tempestade, na quarta vigília, Ele saiu e começou a andar por cima das águas. Foi ao encontro dos seus apóstolos para socorrê-los, porque Ele sabia que eles estavam passando um grande aperto, estavam ali angustiados, amedrontados, espantados, assustados com o que estava acontecendo. E de repente viram os apóstolos, que alguém estava lá no meio daquele nevoeiro, daquele temporal, alguém andava por cima das águas. Temeram. É um fantasma, diziam eles. Ainda tinham muito que amadurecer em espírito, no entendimento da palavra. É um fantasma. Logo o Senhor Jesus, percebendo, falou para eles. Acalmem-se. Sou eu. Quando eles viram, aquilo ficaram maravilhados. E Pedro, ainda meio que descrente. Senhor, se é Tu mesmo, manda que eu vá ao Teu encontro, que eu vá andando por cima das águas também. Vem, Pedro. Aí que está uma observação linda. Pedro se encheu de fé. Pedro se encheu de coragem. E foi andando por cima das águas ao encontro do Mestre. Enquanto teve fé, enquanto não olhou a fúria e a força dos ventos, ele foi bem. Mas lá no meio do caminho, aconteceu uma coisa que não pode acontecer na nossa vida, que é o vacilar. Ele, a fé de Pedro, vacilou. E ele começou a sentir no seu corpo o bater dos ventos, o frio das águas debaixo dos seus pés, o movimento das ondas que eram fortes, se encheu de medo e começou a afundar. Quando ele percebeu que estava afundando, ele, Senhor Jesus, me socorre, meu Senhor. E o Senhor Jesus estendeu a mão para ele e falou, Ô homem, se você tem muito pouca fé, se você tivesse acreditado, você teria chegado até onde estou, não está escrito, mas a gente crê que teve esse diálogo, e você teria voltado comigo para o barco. Socorreu Pedro, voltou para o barco e repreendeu os ventos. Olha que coisa linda. Todos ficaram espantados quando o Senhor Jesus, com uma só palavra, disse, Ventos, acalmem-se, tempestade, cesse, e veio aquela bonança, e houve ali uma grande admiração. E quando o Senhor Jesus alcançou o terra, se não estou enganado, estava em Genesaré, ali, sabendo da fama, todos trouxeram seus doentes, seus enfermos, e muitos foram curados. O Senhor Jesus encontrou fé, houve cura, houve libertação. Então, você está aí. Nesse momento da sua vida, o barco está em alto mar, armou-se uma tempestade, e você acha que vai naufragar, que a sua vida está por um fio, causas importantes não serão resolvidas, que a tua enfermidade não será curada, e que teus anos de vida serão curtos em cima dessa terra. Mas se você tiver fé, Deus vai solucionar as suas causas. Você vai ter a sua enfermidade, ou você vai ser liberto de sua enfermidade. Você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Eu creio que através dessa mensagem, a virtude do Senhor está te tomando agora, e você não vai mais vacilar na fé. Eu não vou mais vacilar na fé. Olha, falar como eu estou falando é fácil. Difíceis são as ações que a gente tem que tomar para vencer. Mas Deus nos inspirando, Deus nos fortalecendo, tudo isso fica muito simples também. Quer coisa mais difícil do que andar por cima das águas, e as águas ainda agitadas como estavam em Pedro conseguiu enquanto teve fé? Você conseguirá também. Você vai andar em cima das águas, e se a tua fé não vacilar, você atravessa o mar e chega em terra firme, para que o nome de Deus seja glorificado, nesta sua luta, nesta sua aprovação, nesta sua angústia, neste momento difícil que você está passando. Seja um homem, seja uma mulher de oração. Quem ora, vence. Quem ora está sempre na presença de Deus. Está sempre ali tendo aquela conversa tão íntima, e dali tem resultado, dali tem fruto. Suas orações são sementes que você lança lá nos canteiros dos céus. No tempo certo, no tempo de Deus, essas sementes germinam, elas rompem a terra, e ao receberem a luz do sol da justiça que sai do trono de Deus, elas começam a crescer. No tempo certo, elas florescem, já sendo uma grande árvore, e todo mundo sabe que atrás das flores, numa árvore frutífera, vêm os frutos. Afora que antes dos frutos, já tem sombra para você ali descansar. Então, então, esta mensagem para você é um pedido. Ore. Se possível, se possível for, ore de madrugada. Não tenha preguiça de levantar ali às duas, três horas da manhã, e falar com o teu Deus. A tua necessidade é muito grande, mas nada é impossível diante dos olhos de Deus. Mais uma vez, repetirei aqui o que já repeti muitas vezes, e em mensagens futuras, vocês vão escutar. você pode crer? Jesus perguntou para um homem lá atrás, que estava com o filho endemoniado. Ô Senhor, me ajuda nas minhas incredulidades. Eu posso crer, eu quero crer. Tudo é possível para aquele que crê, disse o Senhor Jesus. E naquele instante, ele expulsou o espírito que judiava daquele moço. o espírito foi tão fortemente expulso que o moço caiu, alguém ainda não compreendendo, não entendendo, ou até querendo acusar o Senhor de algo. Alguém ainda disse assim, esse homem acabou de matar o filho desse pobre Senhor aí, mas o Senhor Jesus estendeu a mão, o espírito já estava livre dele, e o moço estava liberto. Então, se você crer, lembre-se, tudo é possível ao que crê. Pedro creu, e mesmo que for, ele por poucos metros, mas ele andou por cima das águas. E olhem, aqui em outras mensagens, nós vamos falar para vocês de coisas que Deus fez por intermédio de Pedro. Aí já um homem cheio de fé, um homem cheio de virtudes, com os seus companheiros, quantas coisas eles viram, e você irá ver também. Deus te abençoe, ore sempre, e a tua vitória, vem aí, será muito grande, para a honra e glória do Santo Nome do Senhor, e para a confusão do Rei dos Infernos, porque lá de baixo, só vem maldade, mas lá de cima, vem a bondade. E o que é de cima, sempre venceu, e sempre vencerá o que é de baixo. Glória ao Santo Nome do Senhor. Creia, e você vai logo, 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 cantar um lindo, e maravilhoso, cântico de vitória. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado. e você vai logo, e você vai logo, E você vai logo,